Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um segredinho aí, a minha matemática pra você conseguir pegar qualquer banner com menos de 350 gemas avançadas. No caso aqui, eu vou dar o exemplo do Albafka, tá certo? Então é um S, como faz pra pegar um banner S com menos de 350 gemas ou 350 gemas mesmo na sua conta, se consegue pegar o banner. E no caso, eu vou também mostrar como vai ser meu planejamento para o banner SS da Persephone, lembrando que a Persephone, caso ele siga todas as regras que foram feitas com todas as SS no jogo, ela deve vir por duas semanas, ou seja, um banner de 14 dias. Como pegar um banner SS com menos de 350 gemas? É nesse vídeo que você vai conferir. Obviamente, com o banner SS, igual ao caso aqui da exclamação de Athena, não tem como pegar ele com menos de 350 gemas, caso ele seja de 7 dias, tá? Então, com 14 dias é o momento pra você pegar o banner muito mais barato. Então, nesse vídeo eu vou apresentar aqui a minha planilha, como é que eu faço para fazer a minha administração de gemas, por isso que você sempre vê as minhas gemas muito altas. Então, eu pego aí entre 400 e 500 gemas avançadas por mês, e eu gasto aí menos de 350, ou seja, sempre fica aumentando as gemas na minha conta, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenksang Cell Waker, então bora dar essa conferida aqui. Essa aqui é a minha planilha, a mesma planilha que eu trouxe no vídeo de quem é melhor, a Obáfrica ou a Persephone? Se vocês não viram esse vídeo, link nos cards também que eu mostrei os pontos fortes e baixos aí de cada um, porque eu curti levemente mais o Obáfrica, né? Não sei se a Persephone vai sofrer alterações, mas qual é o lado que você ainda está em dúvida, o que eles têm de ruim, porque aí a galera fala muito bem da Persephone, dá uma colada lá também, para você ver os pontos negativos que eu encontrei dela também inicial, caso ela não sofra alterações. E aqui vai ser o meu planejamento, para vocês otimizarem tanto os sumos que vocês vão gastar em algum desses dois banners, ou nos demais banners de 7 barra 14 dias. 14 dias já teve do Milo Divino e do Cano de Gêmeos, que dá para conseguir com ainda menos, talvez até umas 300 gemas aí dá para pegar eles. Vamos então explicar aqui para vocês. Aqui então vai ser a planilha do Obáfrica, 7 dias, aqui que vai ser os meus gastos, vai ser 6 de 40, e no último dia provavelmente eu devo gastar aí 190 tiros, beleza? Totalizando 390 gemas avançadas gastas, porém eu terei uma restituição de 62 gemas avançadas, que no total vou gastar 328 gemas avançadas no Obáfrica. Aqui estão os valores de restituição diários, que vou receber, 7, 12, 12, 7, 17, porque aqui a restituição de 5, 60, restituição de 5, de 100, aqui a restituição de 200, que é de 10 gemas, a de 300 também é 10 gemas, por isso que fica aqui 17, beleza? Então bora lá, 1 frag, vocês tem que entender que 1 frag é aproximadamente 4 gemas avançadas, que você está economizando, isso pensando para o lado baixo, que na verdade daria para fazer até por 5, mas vou arredondar aqui para baixo para ficar uma coisa mais da hora. Também uma outra estratégia, faça o auxílio da legião, espera lá, não faça pedido no dia do auxílio da legião, tem vezes que eu faço, mas vida segue, fica no prejuízo, dá 10 horas, ou pulmona lá, pega os primeiros fragmentos e já pede lá no auxílio da legião. Então se eu pegar 2 fragmentos no auxílio da legião, é equivalente a 8 gemas que eu estarei economizando por dia, se a gente economizar 8 vezes 7, 56 gemas que eu vou economizar na conta, pedindo aí o auxílio da legião de quarta a terça-feira, olha a quantidade de gemas que dá para economizar. Olha aí, mas a minha legião não doa, não sei o que, eu tenho uma conta secundária, eu já garanto um fragmento meu por dia, beleza? E você pode combinar também na sua legião, da galera fazer conta secundária, se a galera não está doando, recrutar as contas secundárias só para dar doação de fragmento, beleza? Ah, mas não estou com preguiça de fazer isso, não sei o que lá, aí o prejuízo já não vai ser meu. Então esse aí é o planejamento e olha a importância de receber doação no auxílio da legião na época do banner, beleza? Combina lá, tem uma galera que nem ajuda na legião, por exemplo, clica ele e pega aí uma conta secundária para fazer somente isso. Aí eu dou para mim e para a galera lá da minha legião também, que normalmente aqueles vídeos flopando a conta, gastando uns 500 gemas no primeiro dia, é a minha conta secundária lá que eu saio doando para todo mundo, beleza? Tem como diminuir ainda mais isso daqui, mas eu não vou contar que pode vir fragmento por, como é que se diz? Por evento, Roda da Fortuna, eles dão lá alguns fragmentos, às vezes, se não me engano é 5 fragmentos, 10 fragmentos, não sei. Olha a quantidade de fragmentos que eles dão. Também tem aquele igual, teve dos divinos, que tinha aquela roleta lá que saia os 5 divinos, as 5 crianças, os 5 chum, estava dando um fragmento por dia, ou seja, 4 gemas economizando por dia, muito bom. Isso também pode vir em algum evento, inclusive lá no chinês, teve o modo história dele, que você tinha uma flor lá que você trocava para um fragmento, acho que dava 2 ou 3 fragmentos dele. E aí já é umas 10 gemas aproximadamente, olha só se o Albáfrica vir com esse evento também, já dá para economizar. Tem como pegar com menos? Tem se você vir com a carta inteira, que eu estou apresentando a pior hipótese, que é pegar pro fragmento o personagem, lembrando também que se tiver faltando poucos fragmentos para enterar o personagem, vai fazendo a amizade dele, e no último dia você tenta completar dando mais tiro, se você tiver bastante gemas sobrando aí na sua conta para pegar uma cópia, principalmente da Persephone, afinal de contas é como se fosse 2 livros azuis e uma cópia da Persephone, beleza? Vamos mostrar aqui então como é que vai funcionar aqui as restituições. Ó, então vou pedir 1 fragmento, 2 fragmentos por dia que eu vou ganhar, eu terei aí então 14 fragmentos, tá certo? E no caso a gente também vai ter as diárias, como que calcula as diárias, né? As diárias você vai dar as 40 diárias, tá? Eu vejo alguns, muitos jogadores falando que dá 60 tiros por dia no primeiro, é jogar a gema fora, dá 60 tiros no primeiro dia, porque imagina se o banner vier com 50 ou 60 tiros, todo tiro que você der acima de 40, você não tem retorno nenhum. Então se você desce 40 no primeiro dia e 10 no segundo, teria 3 gemas a mais aí, por exemplo, mais as restituições de fragmento, beleza? Então por isso que não vale a pena você dar mais 40 tiros diário, a menos que seja o último dia, né? Que aí o banner vai embora. Ah, eu peguei com 60 tiros, você poderia ter dado 40 mais 2 vezes de 10, por exemplo. Então você teria mais restituição, por isso que acima de 40 somente no último dia, beleza? Beleza? Então é isso, você vai ganhar restituição de fragmento, um fragmento com 10 tiros e dois fragmentos com 40 tiros, beleza? E pra quem não sabe, matematicamente o RNG aqui é 20% de chance pra cada uma gema você dropar pelo menos um fragmento em RNG, né? 20% e 80% pra não dropar nada. Na verdade, se eu não me engano, é 18% pra dropar um fragmento e 2% pra dropar mais de um fragmento, né? Que você pode dropar aí de 2 a 4 fragmentos com 1 tiro. 1 tiro você pegar aí 4 fragmentos. Só que aí o 4 é esse, se você não me engano, vários zeros depois da vírgula, beleza? Por isso que às vezes você solta lá uns 7 fragmentos, 8 fragmentos, porque você criptou lá e deu boa, fechou? Então é isso. Então a gente vai ter 11 fragmentos por dia, isso daria o quê? 11 vezes 7, 77 fragmentos, mais os 14 do Alceus da Legião, 91 fragmentos, faltando aí apenas 29. E é o que eu mando aqui, ó, dos 150 a mais, que aí é mais ou menos a vibe lá de a cada 10 tiros, você pegar 2 fragmentos, então vai dar esses 150 aí, é a média pra você dropar 30 fragmentos, um fragmento a mais. Então tem muita chance de você dropar menos, com menos gemas, porque pode criptar algum tiro seu, né? Dropar mais de um fragmento, cada dia que eu tô somando, como se você pegasse por dia 8 fragmentos com 40 diários. Pra quem acompanha os vídeos de vocações, sabe que a maioria dos banners vem mais de 8 fragmentos por dia, vem 8, 9, 10, 11, mais os 3 da restituição. Então, um banner ou outro, que dá uma flopada, igual foi o do Gestalt, que dá uma flopada aí na conta, mas a maioria das vezes é essa média, beleza? Dá uns críticas aí, eu consigo pegar muitos banners aí na faixa de 300 gemas avançadas, mas eu tô falando aqui 328 gemas avançadas. Então é isso, sobrou aí, vai dar 240 tiros, você vai dar 150. Nessa de 150 pra ter 390, você vai pegar a restituição de 300 também, tá? Só que aí não vai valer a pena, você dá até, gasta mais de 60 gemas por 450. Pode ser interessante, né? Tem 10 fragmentos aqui e você vai gastar, na verdade, 45 gemas avançadas pra pegar 10 fragmentos. Fica aí a seu critério, que essa amizade, esse cosmo aqui, é flopadíssimo, beleza? Aí fica a seu critério, pegar a restituição de 450 ou não. E, como eu já disse, como tem chance de critar e tal, talvez você tá lá com 350, 360, talvez é muito tiro, pra você pegar a restituição de 450, que é doopad 10 fragmentos, mais fácil você ir lá na troca limitada e pegar o livro completo, que é 30 fragmentos por 40 gemas avançadas. Ou melhor ainda, né? Dependendo de quem que você precisa upar, pegar dois baús lá do volume de habilidade e sai por 50 gemas avançadas também, beleza? Então, é isso. A projeção aqui, a média, pensando por alto, vai ser 390, se quiser arredondar pra 400 aí, mas teremos uma restituição de 62 gemas avançadas. Então, vai ser menos de 350 gemas. Então, esse aí é um banner, qualquer S dá pra pegar desse jeito. Inclusive, banner que, ah, eu tô querendo pegar o Tanatos, tô querendo pegar o Duco Divino, é essa projeção, dá a mesma calcão. A única coisa que você não vai ter é a restituição de treinamento, tá certo? E pode ser até mais barato, caso você já tenha fragmento do personagem, você já começou a pedir, ah, não se eu não sei na segunda-feira, já vou pedir no auxílio da legião. Segunda, terça, ah, eu tô querendo pegar o Duco Divino pra próxima vez que ele vir, já começar a pedir hoje, vai conseguir pegar com bem menos, beleza? Agora a gente vai falar da Persephone, que eu espero que eles mantenham ainda o banner de duas semanas, de 14 dias. E, cara, vai servir tanto pra Persephone quanto pra qualquer outro banner de 14 dias. Lembrando que se for um banner S, vai sair mais barato ainda, porque você tem que doar pra 30 fragmentos a menos. E é muito, muito mais vantajoso pegar aqui o SS. Lembrando que é 30 fragmentos a mais, são 150 fragmentos pra pegar um SS, tá certo? Ó, bora lá, vamos começar aqui a falar da Persephone, mas antes que eu apresente aqui os cálculos, não esqueça de deixar aquela moral, vocês estão ligados? Like, inscrição, se possível, compartilhar com seus amigos aí, que tão hypado pra pegar tanto a Obafka quanto a Persephone, e não sabe como planejar bem aí os seus sumos e economizar as gemas avançadas. Pensando aqui, ó, essa aqui é a planilha, tá certo? 14 dias, então vai continuar 40 sempre, dá pra você fazer 12 dias de 40 diárias, dá pra pegar a Persephone. Isso mesmo, 12 dias, por que não 14, né? O sexto e o sétimo dia não rola, no sexto e sétimo dia, que seria respectivamente segunda e terça-feira da primeira semana, você só pede lá no auxílio da legião, você vai ganhar 4 fragmentos, que você vai economizar em 16 gemas avançadas, fechou? Esse aí seria o cálculo. Então, se você pegar aqui, ó, vamos usar a calculadora pra vocês, 11 fragmentos por dia, mais vezes 12, você vai ter 132 fragmentos. Isso mesmo, e mais 28 da legião, 160. Ou seja, você passou de 10 fragmentos a mais. Normalmente, eu pego um banner SS, pra quem, qual que foi o último SS que eu peguei? Eu não lembro, mas eu lembro que no Tanato eu tava com 110 fragmentos aproximadamente, com 300 gemas avançadas. Eu iria pegar, eu não sei, acho que era o Alône. Eu iria pegar um SS ou um EX com uns 320, 340 gemas avançadas, que eu iria gastar no total, sem contar a restituição. Ou seja, o banner viria com menos 300 gemas aí. Beleza? Então é isso, vocês poderão ver os meus vídeos de vocações pra bater aí com essa tabela. Vou deixar indicado nos caras também, essa tabela pra galera bater aqui e ver se vai ficar igual ou não, e vocês compartilharem também. E agora eu vou dar algumas dicas a mais aqui pra vocês, porque eu coloquei aqui, ó, 40 barra 60 no último dia. Por quê? Que no último dia, se você der 40, que talvez você nem der esses 40, talvez você der 10, talvez você não der nem tiro nela. Mas se tiver mais ou menos nessa matemática, você vai dar 40 diários. No último dia, talvez seja interessante você dar 60 tiros, porque você vai ter 300 gemas avançadas e pegar a restituição de 300, que vai dar 5 fragmentos mais 10 gemas avançadas. Ou seja, você vai gastar 20 tiros a mais, vai recuperar 10, então se você vai gastar somente 10 tiros a mais, pra pegar 5 fragmentos, que é mais interessante que trocar num livro azul? Não. Mas você vai ganhar amizade tosca, 800, mais 10 food e umas florzinhas aí. É uma coisa que fica mais viável por 10 gemas. Tirando essa gema avançada aqui, pegar esses 4 itens aqui, a amizade é meio tosco, né? Mas enfim. Mas eu nunca precisei de dar 500 tiros no Ibana. Normalmente eu dava 200, mas 200. Normalmente meus cálculos ficavam nisso aí, 400 gemas, pra pegar e aí via restituição, né? Então daria aí uma restituição de... Deixa eu ver aqui quanto que daria. Ah, eu pegava por umas 300 gemas. Pegava mais barato do que um S. A gente pegaria essa restituição aqui, ó, que daria, deixa eu ver, 55, mais 55, daria 110 gemas. Gastei 400 e recuperei 110, 290 gemas. Ou seja, pegava, muitas vezes já, a maioria dos S e S e X, peguei na faixa de 300 gemas. Eu pego mais barato do que S. Incrível, né? Mas, vamos lá, continuando aqui. E é por isso que tá essa tabela aqui. 40 barra 60, 7 barra 17, né? Porque essa daqui é de 60. 480, se for 40, se for de 60 aqui você vai dar 500 no total. E aqui 124 ou 134, que você tem 10 de restituição a mais se você der os tiros. E aqui a diferença também da restituição da Persephone, por exemplo, são 500 gemas e essa é a restituição. 1, 2, 4 ou 1, 3, 4 de sumos, galera. Então, assim, se você pegar essa estratégia, conversar com sua legião, caso ela não doa fragmento pra galera, não tem conta secundária, você não tem conta secundária, organiza essa parte aí que ajuda demais uma conta secundária pra você pegar o banner barato. Normalmente, você gasta aí 400 gemas avançada pra pegar um S e 500 gemas avançada para pegar um SS. E como vocês viram isso no primeiro dia. Mas como vocês puderam ver, dá pra pegar muito mais barato se você der os tiros diariamente. Inclusive, né? Eu vou deixar o vídeo que eu disse da Persephone e do Albáfrica aí nos cargos também. E pra vocês verem como é que eu vou gastar essas coisas. E também vou mostrar pra vocês, deixar nos cargos, o guia de drop de livros azuis também, né? Que esses personagens, se você tá precisando aí de livros azuis, que, pô, é bastante personagem. Que aqui, cara, eu aqui, ó, no meu vídeo lá, eu apresentei. Tem esse daqui, ó. Vou precisar de 26 mais 52 livros. Ou seja, eu vou precisar de 88 livros azuis que eu pretendo gastar nesses dois personagens que eu estou pensando ainda. Se eu vou gastar isso tudo ou não. E que eu tenho 50 livros atualmente. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre onde pode durar livros azuis, link nos cargos também, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Comenta aí se você tem alguma outra estratégia que pode agilizar ainda mais no drop das suas gemas avançadas. Como dica final, tem aqui a abertura do baú, né? Que, ah, quando tá faltando aí 20, 10 fragmentos, dependendo da quantidade aqui. Aqui pode dropar o personagem do banner. E lembrando, pra cada um fragmento que dropar, eu economizo aí 4 gemas. Então, se eu compor 5 fragmentos aqui, eu economizei 20 gemas avançadas. Né? Outra dica aí. Como eu tô pegando muitos banner, os últimos eu tô pegando bem próximo, né? Tipo, tô com 100 fragmentos, eu peguei o banner. Ou então eu tô esquecendo mesmo. Aí eu tô juntando pra caramba esses baú aqui. Mas esse baú eu só recomendo pra você pegar no banner, beleza? Gastar isso no banner pra vir fragmento do personagem do banner. Então fica como última dica aí, referente aos sumos. Fechou? Então é isso. Bom final de semana pra todo mundo. Vamos ver se a Abafka vai vir semana que vem mesmo. Será o próximo banner confirmado. Deixa aí nos comentários como que tá o hype dos dois. Se você ainda tem a dúvida, confere lá o comparativo do que eu achei de bom e ruim em cada um dos dois. E, claro, para mais vídeo, além dos cargos, vai ter esse aí na tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho